Pitbull de ouro é o DJ JV Shake, o trem mais caro do Rio de Janeiro. Tem que entender legal. Oi, tá gravando? Então é isso, minha família. Tranquilidade, valeu. Vamos dar início ao sete ritmado, diretamente do baile do Canadá. Pra você que não tá ligado na minha, segue na rede social aí, JV Shake, valeu. Se quiser me contratar, só chamar nesse número aqui, ó. 975106208, falar com o Renan. Ou nesse aqui, ó. 96775844, falar com o meu parceiro, o Gabriel, naquele pique. Rapaziada, fica à vontade. Vamos começar do jeito certo, hein. Vamos nessa, mulher. Chama. Oi, tu quer praia ou quer piscina? Oi, tu quer praia ou quer piscina, bebê? Fica de quarto, fica de quarto. A partir de agora, novo sete ritmado, bebê. Tu quer praia ou quer piscina? Pena bitch. Tu quer praia ou quer piscina? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nessa, mulher. Tu quer praia ou quer piscina? Tu quer praia ou quer piscina? A tropa do professor, te chamam pra piscina. A tropa do professor, te chamam pra piscina. Bom dia, bom dia, bom dia. Tu quer praia ou quer piscina? Tu quer praia ou quer piscina? Eu já sei tua intenção. Tu quer ficar com a Marquinha pra afrontar as inimiga? Pra tirar foto no Insta e ganhar várias curtidas. Ela vem pro Canadá achando que a moleza tá tropa do professor. Vou me atropelar do engenho. Ela vem pro Canadá achando que a moleza tá tropa do professor. Tropa do pebe, eu sou porrada assim. Tropa do pebe, eu sou porrada assim. Tropa do pebe. Vamos nessa, mulher. Vamos nessa, mulher. Vamos nessa, hein? Na posição, fica de quarto, bebê. Fica de quarto, hein? Tropa do pebe, tropa do professor. Tropa do pebe, tropa do professor. Vambora! Esse é o pique do Canadá. Do Canadá. Piquezinho nos cri. Esse é o pique do engenho. Piquezinho. Piquezinho nos cri. Vem piranha, vem mulher. Vem cá, tropa do professor. Vem piranha, vem safada. Vem tropa do professor. Vem jogar na xaraquinha. Vem safada. Vem safada. Vem jogar na xaraquinha. Pros criatismo do corpo. No Canadá se envolve com os criatismo. Piquezinho nos criatismo do corpo. Prevenção que tira a vida. É procurado da justiça. Mete bala, troca, pica. Vão falado da novinha. O cachorro é foda. Paroso, enguiça, barco. Sem piar, toma rajada. Desfaixa essa safada. O pavão que convocou. E as essas bofada. O chelo de meia-meia com a goque. Camuflada. Vai se envolver safada. Senhoras e paperno. O peixe puto e bolado. Se deixa o peixe acerto. Cê me agributou de nada. Cheiroso e elegante. Acionou a do morrão. Pra sentar pra traficar. Tropa do professor. Fogueta. Naquele pique. Ritmado. É piru na topo. E muita bala no blindado. Hoje na treta do LC. Eles me fogem. Petro pé do cajueiro. Todo com o professor. Correira do cajueiro. Lá na treta do LC. Tu escuta o gemi gemi. Vou dar para o visão. FP e o JN. A treta do LC. Ela fica de 4 aí na posição. Sinto para o JV. Duduzinho e o Fiel. Lá na treta do LC. Fudelance o tempo inteiro. Você vai gozar gostoso. Com as minas do cajueiro. Eu vou empurrar. Vamos nessa bebê. Fica de 4. Fica de 4. Olha para inimigo e fala. Eu não quero o teu margem mulher. Chama. Não se esconde. O professor vai comer. Vamos nessa bebê. É um trope do complexo. É um trope da fazendinha. Chama. 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 Ô Gabriel. Lohrera. Chama ele para fuder. Professor. É o PT. Professor. É o PT. Não se esconde. Professor vai te comer. Nota. Não se esconde. PT que vai te comer. Não se esconde. Sujão que vai te comer. Nota. Não se esconde. Tio Seriano vai te comer. Não se esconde. Tio Chico vai te comer. Não se esconde. Pirim vai te comer. Não se esconde. Ô LZ é o Doduzinho. Não se esconde. Alex vai te comer. Não se esconde. JP vai te comer. Não se esconde. Tio Chico vai te comer. Não se esconde. Tio LZ vai te comer. É fúco. Fúco. Vapta. Cavucada. 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 Vamos nessa mulher. Cavucada. Esfaço o cock. Cavucada. Vamos desde o no leio. Vambora, vambora, vambora Só pra arrastar xereca no chão, mulher Xereca no chão, bebê Vambora, vambora, vambora Professor, concerto. Sou filha da puta No baile da fazenda Pra você eu viro um puto Professor, eu vou falar tanto Cansei de dar a boceta Agora vem comer meu cu No rock vu, rock vu, rock vu, rock vu Professor vai te comer, vai te tacar o piro no rock vu Rock vu, rock vu, rock vu Professor vai te comer, vai te tacar o piro É o professor Eu quero, é o bebê, eu quero Tu quer o sujão, eu quero É o vim de si, eu quero É o pirim, eu quero É o cachinão, eu quero Tu quer o pai, eu quero Chama ele, chama ele, chama ele Vambora bebê, vambora bebê, vambora, hein Manda-los ir pros meus patrocínios Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele de marido, ele de marido mulher Chama ele, chama ele de marido, várias fazendas Vem pro complexo bebê Vem pra fazenda, vem pro complexo Vem pro complexo, o complexo alemão Vem pro complexo alemão Vão pro caro, seu vulgão Vem pro complexo alemão Vão pro caro, seu vulgão Vem pro complexo alemão Eu descobri o teu segredinho Você vem pra fazendinha Pra sentar pros irmãozinhos Chama o professor Ele te leva pra fazenda O cara tu cata, tua buceta No complexo com vontade Vem pra fazenda Vem pro complexo alemão 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 E já tem um bucetão Você é mulher preparada Vai de quatro, hein Mãe Gaterra Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem Ela vai me dar Então vai no chão Chama tua amiga Tu e tua amiga Tu e tua amiga Tu e tua amiga Vai sentar na Começou o combate, mulher Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra churuba Toma a sequência de tapa na rola Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Tenta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra churuba Senta na pica, tenta na pica Da posição mulher Escolinha do pro eu quero Escolinha do pro eu quero Escolinha do pro eu quero Senta na tenta na tenta na pica Professor, professor, eu caí na tua isca Vim pro baile da fazenda só pra sentar Vai pegar noca Professor, professor, eu caí na tua isca Vim pro baile do complex só pra sentar Na tua pica Senta na tenta na tenta na tenta na tenta na pica Hoje é 22 Deixei a marca registrada Na bolseta das piranha fazenda Elas tudo gama, do alemã Elas tudo gama, deixa o professor passar Que ele é isca de piranha fazenda Elas tudo gama, do alemã Elas tudo gama, deixa o BT passar Oi que ele é isca de piranha Então bota, bota, bota que eu vou sarra Seu mulher maré é fuzil Bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi ele quer sair comigo Quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Chama pelo vulgo Bandido, 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 bandido Vem maré é fuzil Vem maré é fuzil Vem maré é fuzil, o rena te leva pra suíte Vem maré é fuzil, o rena te leva pra suíte Vem maré é fuzil, o rena te leva pra suíte A bunda grandona, peixe pequenininho A bunda grandona, vai sacava a lona Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safada ou não? Vai sacava a lona, vai sacava a lona Vem pro complexe, vem pro complexe, vem pro complexe, vem pro complexe Vem pro complexe, vem pro complexe, o puteiro é aqui oi vem pro complexo eu e o pinteiro é aqui bebê Vem, pro Complexo Vem, pro Complexo Mulher, o Pündeiro é aqui Vem Vem Mulher, o Pundeiro é Aqui! Chama que nós gosta! Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no entupido Manodão e o putão, nós famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando pau O chamus que é um amulete, os vamos imaginar Vai pegando lá na vinha e vai tacando pau De nome é Sandorinha, a novinha e vai tacando pau Para de Coplex! Para de Coplex! Para de Coplex! É tropeza da grota! Quer putaria? Vem pra relicário Quer putaria? Vem pra relicário Para de Coplex! Para de Coplex! Pega que indústria! Para de Coplex! Esse�amos crescendo com a direita Com a direita do Outro A direita do Partido de Bambuco Com o velho da garrafia Com a direita do G Menina, vamo Se for hoje liga Se ela senta a bola na bachucar Se ela senta a bola na bachucar Não é que Vamos nessa bebelona atropenda Joaquim Local jogador Você quer que se chama de defa Quer que eu te chame de piãe Quer que eu te chame de safada mulher Quem deixa de ser encurado Que eles vão enlouquecer Tota essa piãe Que vem dentro de você Tota essa piãe 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 Vem pro bairro da corriga Que a piranha é cast Vem pro bairro da corriga Que a piranha é cast Basote ou que teca Ela cheia de hotchow tialem Basote ou que teca Ela cheia de hotchow tialem Desce, desce, cala a pica Com a biceta na minha pica Não arranha nem me morde Senão a filha eu descobri Deu peito para o Tio que queria Sem sentir Deu peito para o Tio que queria Sem sentir Que esse, minha rapaziada Aumento o sonho Arraixo do sofá pro lado Que esse é o pique Do set mix a 003, hein, bebê? 130 BPM Voltou com muita força Tenta na pinta A escola do Tenta na pinta Vamo nessa, bebê Tenta na pinta Caldo TBT Tenta na pinta Nós é sem amor Tenta na pinta Hoje que tu foge Com a tropa do professor, bebê Tenta na pinta A escola do povo Tenta na pinta Pesquisindo a fazenda, hein Tenta na pinta A escola do povo Vem pra escolinha do povo Tal do tal do TBT Nós é sem amor Hoje você foge Com a tropa do professor Tal do tal do TBT Vou botar em você Hoje você foge Vou pra olhar logo o Gustavo Tal do tal do TBT Vai pegar visão Hoje você foge Com o meu mano sujão Hoje, hoje você foge Com o meu mano sério Vem pra escola do povo Por isso que eu só Vem pra escola do povo Vem pra escola do povo Puxa a tropa, professor Puxa a tropa, professor Vem pra escolinha do povo Você, você veio pro Canadá Pra sentar pros irmãozinhos Você veio pro Canadá Oi, pra sentar pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Esse é o professor Comedor de xoxota O pavão e o bebê Comedor de xoxota Zé Maguinho Mano Pid Comedor de xoxota O Mano Bambam Comedor de xoxota O TJ e o JV Comedor de xoxota Mano Duduzinho Comedor de xoxota Escolinha do povo Vem pra escolinha do povo Oi, tu quer o plantão do dia Oi, tu quer o plantão da noite Vem pra escolinha do povo Vem pra escolinha do povo Tu quer o plantão do dia Ou tu que é o plantão da noite, vem pra escolinha do prof Tu que é o plantão do dia, ou tu que é o plantão da noite De glock nova na cintura, professor te come Ela falou que é a da chá, mas na base deu miolo Vem pra escolinha do prof O BT te come hoje, o sujão te come hoje Ela falou que é a da chá, mas na base deu miolo Vinte e cinco te come hoje, o sujão te come hoje Ela falou que é a da chá, mas na base deu miolo Cachorro te come hoje, perilin te come hoje Alex te come hoje, ela falou que é a da chá, mas na base deu miolo Elspit Buu, Elspit Buu, Elspit Buu, Elspit Buu, Elspit Buu O professor tá forte, cheio de malote Padro que camuflanda com o pentão de robocop É os pitbull, é os pitbull, é os pitbull, é os pitbull Cuidado, hein Esse é o professor, esse é o professor Cuidado, hein Esse é o professor, esse é o professor Vai, 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 come sua, buf Trai o cavão e a bebê, vai, come sua, buf Traz a magrinha, mano, pide, cometo, xoxota Comano, comano, bambam Soca, buçoca, buceta dela O T, O, J, O, J, V Otoca, buçoca, 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 na tela Anota, anota, tuzo Vai, soca, vai, soca, saca a tuu De corte, moleque, desfaz o coque Vamos ver no joelho, bebê O bandido tá te chamando, vira e eu, vamo pra treta Você quer ir de coroa? Ok, a gente já tá bom Pode ficar à vontade, porque a nossa tropa é rica Hoje tu vai se envolver com o trem balada Só zendinha, professor é cachorrão, ele é moleque bandido Só que é putaria, não quer compromisso O BT é cachorrão, o sujão é cachorrão Ele é moleque bandido, só que é putaria Não tem compromisso, pedi-se cacachorrão Ele é muleque bandido, só que é putaria Não tem compromisso, o Mosca é cachorrão Ele é muleque bandido, o Cearão é cachorrão Vem pra fazenda, vem pra fazenda Vem pra fazenda, vem pra fazenda Vem pra fazenda, vem pra fazenda Vem pra fazenda, vem pra fazenda, vem pra fazenda Para não, para não Plão de marcação, marcação de marcação Fazendinha, professora da fazendinha, é o BT Fazendinha, professora da fazendinha, é o BT É o professor e o BT, os caras sem gracinha Professor, o BT, é sem gracinha Respeita, 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 respeita Os frentes da fazendinha, as piranhas já sabem disso Esses caras são pica, respeita, respeita, os frentes da fazendinha É complexo, é complexo, é complexo É complexo, é complexo, é fazendinha, é a Brasília, é a tropa do relicário É complexo, é complexo Ela vai de ladinho com a amiga Ela desce, caixota no chão Ela vai de ladinho com a amiga Ela desce, caixota no chão No baile da fazendinha Ai, ai caralho Senta, senta Senta bebê Ai caralho Vai te comer e quer beber Senta no pau Vem pra escolinha Vem pra escolinha Na posição mulher Senta no pau Vem pra escolinha É na fazenda Na grota No campo do seu Zé Dos cria do complexo Vem, vem Chama, chama, chama Vem, chama ela que ela vem Aí Fazendinha Com a linha do povo Com o complexo Com o complexo É na fazenda Na grota No campo do seu Zé Dos cria do complexo Vai te 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 Vai 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 Senta no monopólio Pra dono do petróleo Vai Senta no monopólio Pra dono do petróleo O professor que tá na pista Com o seu fúil no óleo Escolinha Escolinha Ó O professor que tá na pista Com o seu fúil no óleo Vai E Life 1942 worry ود Propa do Sol, Propa do Sol, Propa do Sol Oi balança, balança Glock, Oi balança, balança Glock Amostra pras novinhas e o netão ta forte Vem na dancinha da Glock, Vem na dancinha da Glock Ó estupendo tão distinta pra mostrar que nós ta forte mulher Propa do Sol, Propa do Sol, Propa do Sol Puxa, puxa a tropa Flamengo Puxa da cintura, joga pro alto e dá um golpe Eu vou tecla pra patroa do outro Balança, balança Glock, Balança, balança Glock Amostra essas piranha que o Flamengo ta forte Balança, balança Glock, Balança, balança Glock Amostra essas piranha que o Flamengo ta forte Amostra essas piranha que o Flamengo ta forte Maridatori, Maridatori Hoje você joga xota só pros menino de raça Patropa do Urubu, as novinhas joga na cara Flamengo ta de PCX, da Itália ta de Glockada Mando mico e o ratão vai deixar tua buceta inchada Condom de ouro é 110 graminha, 7 galo Nego Dengo e o Coruja fode tua chanta de 4 Ela que é o lc, dragonzinho que é de raça Ela vem dos alemão pra fuder no urubu na caixa da Nós tá por ai tacando piro nas novinha A tropa do urubu comiu a filha do polícia Nós tá por ai tacando piro nas novinha Porque a tropa do urubu comiu a mulher do melícia Fode da pica Aqui na ganguita Putaria Que que é o bonde As novinha tão querendo putaria e sucessagem Arrastei ela pra pade Aqui na ganguita Fode, 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 fode fode, 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 fode Senta na penta, pica dó Que latemnon Táxi, 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 Só Me Ped� Táxi, 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 Só Me Pedlo Vamo nessa, leve, vamo nessa O lab passar da fight,boto hein Mózimenta Bozimenta 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 Pai, pegassi A vela gosta da putarinha Bozimenta 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 A tia Vai socar Na minha boxeita Vai socar na minha boxeita Vai socar na minha buceira Cheguei de 4, 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 de 4 Tenta na pí, de 4, 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 de 4 Tenta na pí, tal do TBT, tenta na pí, coxifica de mel Hoje que tu fode com a tropa do biel Tenta na pí, tenta na pí, tenta na pí Tal do tal do tal do TBT, fica de mel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o BX Foi comedor de xoxota Ninguém te forçou Eu veio porque quis tu tá na treta de abate Na tropa do BX Tenta na trinta Aqui na raba do robô Homem e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Foi com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Na tropa do robô Na tropa do robô Na tropa do robô Tenta na tropa do robô Tenta sento, sento No pau de vã 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 Vem se com Vem que você tá Bota ela a boca E pega o seu rinho de bolejado É uma cavogada por cima da pica Da pica É uma cavogada por cima da pica Da pica É uma cavogada por cima da pica Da pica Da pica É uma cavogada por cima da pica A cabuceta no chão Vem que você tá A cabuceta no chão A cabuceta no chão Vai da maquinha E caralho A cabuceta A cabuceta no chão A cabuceta, a cabuceta, 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 a Música Música Seu Pique Família, ta chegando ao final você que não me conhece, só seguir nas redes sociais valeu JV danses aqui naquele Pique Família groupado do Novin te importe aqui na mangueirinha sabe o que que queria Começa a bucetinha Começa a bucetinha Começa a bucetinha Só que é gostoso, filha da puta Ela não pode ver um envolvido Que a buceta dela pisca Vem Pereira, vem Pereira Que a bandida se joga na Glock com pente de trinha Joga na Glock, joga na Glock Joga na Glock com pente de trinha Joga na Glock, joga na Glock Joga na Glock com pente de trinha Tarra no tarra no pente da Glock Depois sarra no bico da cara Que tipo de ouro é o DJJBX? Treino mais caro do Rio de Janeiro Tem que entender legal Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar